Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer a polinização passo a passo para quem tem dúvidas aí de como a gente faz a polinização, tá? Gente, o primeiro passo aqui é muito importante a gente escolher a flor que a gente vai utilizar na polinização. Essa flor aqui, essa outra amarela aqui, são flores que abriram há um dia ou dois, tá? Então, eu vou escolher essa flor aqui de baixo porque ela já está aberta há três dias. Isso é importante, gente, que a flor que a gente vai usar, ela esteja madura, porque daí o pólen está maduro, tá? A chance de dar certo é muito maior. E vou utilizar essa outra aqui, vou utilizar essa amarela e essa mesclada e escolhi essa justamente porque essa flor aqui, ó, está aberta também há três dias, tá bom, gente? Então, o primeiro passo é a gente abrir mesmo a flor e ir lá bem no pezinho, tá? Eu já estou aqui com o palito de dente na mão esterilizado, tá? A gente sempre utiliza. Eu gosto do palito de dente porque ele, né, é descartável. A gente vai sempre ter a chance de pegar um novo para não levar nenhuma bactéria, nada lá para o pólen. Gente, nós vamos abrir, chega bem pertinho aqui, ó, bem no pezinho mesmo, ó, da flor. Vocês conseguem notar aqui dentro esse buraquinho? Gente, isso aqui, ó, esse buraquinho é o útero, tá? É bem aqui que nós vamos agora tirar o pólen e colocar lá na outra flor. Eu vou tirar o pólen dessa e colocar num buraquinho como esse na outra flor, tá? Antes de tirar o pólen que eu tiro bem daqui, ó, eu levanto essas duas perninhas aqui e tiro o pólen que está aqui dentro, eu vou já cortar aqui a outra flor pra me mostrar pra vocês. Aqui eu faço a mesma coisa. Eu abro bem até lá, bem no pezinho mesmo. Dá dó, gente, mas é uma forma que não dá erro. E vou colocar o pólen, gente, como eu falei pra vocês, dentro do buraquinho, ó, esse buraquinho é o úterozinho da nossa flor, tá? Então, vamos lá. Eu vou tirar agora que eu já abri, né, as duas flores. Tirar de um e colocar no outro, tá, gente? Eu levanto aqui, ó, duas. Vou mostrar bem pra vocês. Gente, o pólen tá bem aqui dentro, ó. Vou tirar agora aqui com o palito. Tão vendo, gente? Isso aqui é o pólen, ó. Olha na pontinha aqui, ó. Deu pra pegar? E vou levar agora pro buraquinho aqui do amarelo. Esse momento é importante, tá, gente? Olha lá. Coloco bem lá dentro e dou uma empurradinha. Sem muita força, pra não correr o risco de você rasgar. Mas você colocou lá dentro do buraquinho, dá só uma empurradinha. Pronto. Nessa planta já foi polinizada. Agora, eu tiro também o pólen dela e levo lá pra aquela lá, pra aquela outra flor que eu aproveito, né? E já faço uma na outra pra ter chance das duas produzirem. Produzirem a semente. A mesma coisa aqui, eu levanto, né, as duas perninhas. Tiro o pólen ali com muito cuidado. Ó, gente. Ó, o pólen aqui. Agora, dá a amarela e levo pra lá. Mesma coisa. Coloquei lá dentro do buraquinho. E dou uma encaixadinha só lá, pra não correr o risco de rasgar. Agora, eu gosto de deixar a flor quieta aqui e em dois, três dias, mais ou menos, a tendência é essa flor cair, tá, gente? E aí, ela caindo, já é pra ter ficado lá o início da brotação já da nossa vargem. E aí, eu vou mostrando aí pra vocês. Tá? Então, esse é o processo de polinização passo a passo. Não tem jeito, essa flor precisa ser rasgada. Ou, como eu já mostrei antes pra vocês também, tem uma forma que a gente pode cortar aqui no pezinho. Mas, como eu queria mostrar passo a passo pra vocês, eu preferi dessa forma que é a mais tradicional. Se ficar alguma dúvida, gente, pode deixar aí nos comentários que a gente vai respondendo, tá? Mas, é um processo muito fácil. Existe chance, já aconteceu de não dar certo. Mas, no geral, gente, pode fazer que dá certo sim. Você vai ter muitas sementes. Um abraço, pessoal. Se inscrevam aí. Tchau, tchau.